Oswaldo Pascoal trouxe informações sobre a minutagem dos atletas em relação ao Romulo, o atleta está em fase de adaptação dentro do clube e no sistema de jogo da equipe, algo que a gente já vem falando aqui, que está muito claro e eu acho que o próprio Abel Ferreira já comentou sobre isso daí, sobre essa readaptação do jogador muitos não entendem, eu até consigo entender pelo fato do Abel Ferreira ter uma linguagem diferente de gostar do jogador que o jogador seja polivalente dentro de campo, joga em várias funções ali talvez o jogador não esteja preparado para ser utilizado da forma como o Abel Ferreira queira, talento eu acredito que ele tem, tem muito já em relação ao Caio Paulista a informação é que o atleta está em fase de entendimento sobre a sua posição dentro do clube, vale lembrar agora somos nós que estamos falando, eu que o Caio Paulista mesmo já reclamou num passado recente sobre onde ele gosta de atuar e onde o Abel Ferreira quer que ele atue ele falou que ele gosta muito mais de atuar ou na lateral ou até mesmo um pouco mais avançado na parte esquerda do campo mas o Abel Ferreira muitas vezes já utilizou ele até na direita que não é o forte do Caio Paulista e a gente sabe que o jogador não está tendo bons rendimentos aí a frase eu acho que é do próprio do próprio Pascoal aqui as informações que tenho sobre o Caio Paulista é que ele está nesse processo de entendimento como o Palmeiras tem o Piqueires e o Vanderlaan que está entrando bem o Vanderlaan está na frente do Caio Paulista ele ainda vai ser aproveitado e muito bem aproveitado completou o Oswaldo Pascoal quem está lá acompanhando dia a dia de perto é o Abel ele sabe o que ele está fazendo gente ele provou isso mais uma vez no jogo de quarta-feira contra o Del Valle ele sabe o que ele está fazendo gente pelo amor de Deus vamos dar crédito só te interrompendo um pouquinho mas aí eu acho que passa até do Abel Ferreira os próprios times hoje os clubes hoje eles nem dependem muito do vários técnicos eu já vi as falas dos técnicos a seguinte fala não sou eu muitas vezes quem escala é o núcleo de saúde e performance do clube e não é só do Palmeiras que fala isso então provavelmente existe algumas situações que nem o Abel ele está ele está ele está apto a poder tomar a decisão existem outras situações que fazem com que o jogador possa não entrar dentro de Zé ele recebe lá o relatório do núcleo de saúde e performance fala o jogador tal está com tantos por cento de carga ele aguenta tantos por cento pronto o Abel vai tomar a decisão dele o novo Soares aí eu tenho realmente a informação de dentro do Palmeiras que inclusive eu trouxe com o Ju de que o Palmeiras realmente está namorando esse jogador na situação na situação que nós trouxemos o Palmeiras estava flertando com ele hoje surgiu a notícia que não é minha agora essa não é minha tá eu só tenho a notícia de que ele está namorando o jogador parou por aí agora surgiu a notícia no Twitter em vários portais de que vai haver uma reunião onde o Palmeiras está querendo muito trazer a possibilidade de trazer esse jogador é o valor que o pessoal está falando aí é o valor que eu falei que eu vi aqui na questão aqui do Twitter nos portais que é 77 milhões pela contratação desse Luciano Rodrigues mas não estou cravando que ele está no Palmeiras a gente está lendo notícias igual o Zé falou a gente está lendo notícias aqui não é nenhum alguém do Palmeiras que falou que ele está sendo contratado só o valor que está ventilado aí mas para o jogador que é eu acho que vale a pena investir ele é o típico jogador Marcão que é a cara do é o que você falou aí se vier ele é uma baita do contratação não vai ser o Hendrick até porque ele joga em uma posição um pouco diferente da que o Hendrick exerce mas vem com um impacto oi? mas vem para tapar o buraco do Hendrick se vier se vier lógico vem com um impacto se você quiser até leio a notícia aqui que estava no portal sobre a reunião que vai ter inclusive eu falo o nome do portal de que levantou essa lebre aí então quando você procura a matéria aí Zé só colocando o chat aqui do do doutor Sérgio Feitosa que é membro lá do TUT ele coloca aqui excelente iniciativa live com a psicóloga vai ser realmente vai ser uma live sensacional e a gente vai trazer ou aqui nos canais TUT palestra e MBVC ou na live dos rivais podem aguardar que isso vai rolar fala aí Zé Palmeiras Online publicou vou ler do Palmeiras Online mas tem vários portais que estão comentando a mesma coisa Palmeiras tem reunião marcada para contratar reforço o Palmeiras está de ouro no mercado da bola para substituir o Hendrick além disso o clube busca oportunidade de mercado para reforçar ainda mais a equipe do técnico Abel Ferreira que tentará a conquista do seu terceiro título da Libertadores e vários títulos da temporada Campeonato Paulista já é uma realidade agora temos o Brasileiro Copa do Brasil e Libertadores a diretoria também já planeja a disputa pelo Super Mundial está fazendo um bem bolado dizem que no meio do ano meninos que da bancada e galera do chat o Palmeiras tem uma tem uma gama de reforços aí já buscando para poder reforçar o Palmeiras para o ano que vem eu acho uma bela de uma iniciativa se talvez seja difícil a gente brigar pelo título a gente sabe disso mas desculpa talvez seja difícil a gente ganhar o Super Mundial mas eu gostaria muito que o Palmeiras tivesse um time competitivo para brigar pelo título que eu acho que realmente uma peça aqui outra ali o Palmeiras fica muito favorável para poder buscar pelo menos uma competição pareia por igual ali para tentar brigar até porque o Abel Ferreira conhece seus jogadores na palma das suas mãos eu não acho que tem que reforçar no final do ano tem que começar a pensar em reforços nesse exato momento mesmo como a direção está fazendo continuando a reportagem aqui o Verdão quer mais peças pensando para o futuro do Super Mundial nos Estados Unidos a ideia é fazer uma boa competição e quem sabe tentar conquistar o bicampeonato Palmeiras se reúne com Luciano Rodrigues de acordo com o jornalista Rodrigo Vargas o maior campeão do Brasil tem reunião agendada para tentar contratar o atacante Luciano Rodrigues do Liverpool do Uruguai ainda segundo Vargas a oferta do Palmeiras é superior ao que o grupo City ofereceu pelo jogador e bate um papo muito agradável inclusive com o seu próprio com o staff do jogador vamos para o áudio do Edpete aí vamos lá vai lá o áudio do trouxão do Edpete Boa noite Zé boa noite Ju time arcão trouxa do Edpete essa notícia aí do desse menino aí eu acho que na minha opinião se fosse para investir investir em um cara para vestir a camisa e jogar estilo Gabigol entendeu porque o Hendrick joga mais bola que esse moleque esse moleque ele é mais ponta mais vibrador entendeu e essa notícia também que vocês estão sabendo essa notícia que o agente do Felipe Anderson também está inviabilizando a possível contratação também do Arthur Cabral vocês viram essa notícia boa noite tu na live Marcão trouxa fala Edpete trouxa representante que contratou Felipe Andres conversou com o empresário do Arthur Cabral que é a foto do Arthur Cabral que está aí sobre a possibilidade de jogar novamente no Palmeiras staff do jogador viu com bons olhos o Palmeiras quer antecipar o planejamento para o Mundial 2025 o Gabigol está descartado nesse momento então gente a gente vem ouvindo desde que o Felipe Anderson foi anunciado no Palmeiras a gente vem ouvindo que o Palmeiras iniciou uma reformulação silenciosa no elenco o Palmeiras vai montar um super time para o Mundial do ano que vem eu acho que a gente tem que ter calma pode até ser que seja verdade mas vamos acompanhar à medida que as coisas forem acontecendo eu não costumo criar muita expectativa com relação a esse tipo de notícia para não me decepcionar lá na frente depois